Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a concordância com sinônimos e antônimos. A concordância verbal é um ponto importante de um texto formal bem produzido. Isto porque é necessário em textos como matérias jornalísticas ou trabalhos de escola estarmos atentos à norma padrão de produzir um texto, favorecendo, assim, o entendimento de quem está lendo o que estamos produzindo. Antes de entrarmos no exemplo deste vídeo, é importante que a gente se lembre rapidamente o que são sinônimos e o que são antônimos. Você sabe? Bom, sinônimos são aquelas palavras que são diferentes, mas que possuem significados parecidos, significados semelhantes. Já os antônimos são aquelas palavras que, sendo também diferentes umas das outras, possuem, na verdade, um significado exatamente oposto. Bom, vamos, então, a alguns exemplos para que possamos compreender melhor como funciona a concordância com sinônimos e antônimos. A diversão e o entretenimento justificavam o seu desejo de permanecer naquele lugar. Com esta frase, nós podemos ter um exemplo de como funciona a concordância verbal quando ocorre a presença de dois sinônimos. No caso, as palavras diversão e entretenimento surgem aqui e exigem que o verbo, a palavra justificava, concorde com ambas. Neste caso, temos duas palavras no singular. Mas, por serem sinônimas, por carregarem significados parecidos ao longo da frase, o verbo pode aparecer tanto no singular, como está, quanto no plural. Embora que existam gramáticos que defendam que o verbo, neste caso, deva ficar no singular. Isso porque são palavras carregando um significado parecido para a frase. É como se fosse uma única ideia saindo de duas palavras diferentes, portanto, podendo deixar o verbo tanto no plural quanto no singular. A diversão e o entretenimento justificavam ou justificavam seu desejo de permanecer naquele lugar. Já a frase, a felicidade e a tristeza faziam parte de seus dias desde pequeno, é uma frase que carrega um significado diferente da anterior e que usa palavras diferentes. Neste exemplo, temos as palavras felicidade e tristeza, que são antônimas. O verbo desta frase é a palavra faziam, que, neste caso, está no plural. E, neste exemplo, é a única maneira que ela poderia aparecer para estar de acordo com a norma padrão, para estar de acordo com um texto formal. Isso porque, quando os núcleos da frase, ou seja, aquelas palavras que carregam o objetivo do enunciado, são antônimas, é como se eu estivesse transmitindo duas ideias diferentes através de duas palavras diferentes. Sendo assim, o verbo precisa, justamente, concordar com duas ideias diferentes, aparecendo, então, no plural, diferentemente do primeiro exemplo, onde são sinônimas. Bom, este foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que você tenha compreendido como funciona a concordância verbal com os sinônimos e antônimos. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá, bons estudos!